Olá aluno, sou a professora Leila Rosso, você já me conhece de outras disciplinas, de sociedade, estado, governo e de metodologia também. E é uma alegria muito grande estar com você em gestão de pessoas, que é a minha área onde eu mais atuei, mais atuo profissionalmente. Como você sabe, a minha formação é em psicologia, depois eu passei pelo mestrado em comunicação social e o doutorado em ciências sociais. E eu atuo em gestão de pessoas desde 2002. Comecei no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é um instituto de pesquisa federal, de pesquisas espaciais. Comecei lá como estagiária no setor de treinamento e desenvolvimento, que é um dos subsistemas de RH que você vai ver junto comigo na disciplina. Depois passei pelo SEBRAE, passei pela Companhia Siderúrgica Nacional, que era uma estatal, hoje em dia ela está privatizada. Então, todo o tempo da minha carreira, eu passei pelas áreas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Hoje em dia estou na área de desenvolvimento também, de educação à distância, do Centro Paula Sousa. Então, é muito bom estar aqui junto com você, compartilhando desses conhecimentos práticos que eu tenho dessa minha profissão. além de ser professora, ser também analista, coordenadora de recursos humanos. Então, você vai ver um pouco essa diferença de estar numa disciplina de gestão, não tão teórica quanto a disciplina de sociedade, ou tão técnica, assim, de pesquisa quanto a de metodologia, mas agora nessa disciplina da minha prática profissional, que é recursos humanos. Então, por isso que é uma alegria muito grande estar com você ali, de estar transmitindo esses conhecimentos práticos, e você vai ver que eu vou trazer para você esses exemplos da minha carreira. Bom, o que vamos ver na disciplina de gestão de pessoas? A disciplina de gestão de pessoas no setor público é uma disciplina primordial, porque setor público você vai mexer com pessoas. Não é uma questão de ser professora da disciplina e estar puxando a sardinha para a disciplina, mas você está no setor público, você mexe com gente. Tanto na parte de ser um gestor e ter subordinados, ou ter uma equipe, ou estar trabalhando com gente, mas estar trabalhando para pessoas também. Então, o que é a área de recursos humanos? O que é a área de pessoas? A área de pessoas, você vai ver que o setor de recursos humanos é um setor que é subdividido em seis ou sete outros subsistemas, que começa ali com recrutamento e seleção, perpassa ali para o treinamento e desenvolvimento, o monitoramento de pessoas, a qualidade de vida e segurança do trabalho. também passa ali pela parte de reconhecimento de pessoas, cargos e salários, a parte de descrição de cargos e análise de cargos. Então, assim, tem toda uma questão mesmo de gestão de gente dentro das organizações. E se essa gestão não for feita com primazia, não for feita com muito cuidado, desde uma pesquisa salarial até a escolha certa de pessoas, quem é esse funcionário público, quem é esse servidor público, quais são as diferenças de contratos e tudo mais, isso faz uma diferença gigantesca, ainda mais para o nosso mundo, nós estamos na era do conhecimento. Então, como que as organizações públicas podem estar mais modernas também quanto a sua gestão de pessoas? Então, eu quero, eu vou estar aqui junto com vocês, contribuindo para apresentar para vocês tanto a parte clássica da gestão de pessoas, que muitas das nossas organizações públicas estão na parte mais clássica mesmo, dessa gestão de pessoas, como também apresentar para vocês qual que é o lado moderno da gestão de pessoas, porque vocês são futuros gestores públicos e estarem aplicando, trazendo essa, levando essa modernidade para a nossa gestão pública também, porque eu também sou uma contribuinte, sou também uma gestora pública, uma funcionária pública e eu também quero estar junto com você nessa empreitada aí da gestão de pessoas mais moderna, uma gestão pública também mais moderna, mais para frente, porque daí a gente tem isso muito melhor para todos, tá? Então, aguardo para você nos próximos sete módulos e espero poder contribuir, fico à disposição e estamos juntos em mais uma disciplina. Até as próximas aulas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto